Então, voltar ao Rio de Janeiro com o deputado Carlos Jordi. Obrigado, senhor presidente. Bom, nós ouvimos tantas mentiras aqui nesse plenário, tantas mentiras também pela mídia, uma mídia que está sedenta, buscando os recursos de publicidade que foram cortados, essa mamata, durante o governo Bolsonaro. Tantas mentiras sobre o ex-presidiário corrupto que comandou o maior esquema de corrupção desse país. Ouvindo que ele está liderando as pesquisas, e a gente evidentemente vê que não consegue mobilizar nem meia dúzia de gato vermelho, meia dúzia de ratos vermelhos. É o que ele mobiliza todos os pagos, todos os sindicalistas. E o presidente Bolsonaro serão vacionados por qualquer lugar que ele vá. E, obviamente, que todas essas mentiras, elas são apenas narrativas. Mas a oposição vive disso. Aí algumas pessoas até me questionam. Mas, Jordi, você não vê nada de bom na oposição? Você não apoia ninguém na oposição? Não enxerga ninguém de bom na oposição? Tem alguém bom na oposição, sim. É o Ciro. É o Ciro Gomes. Porque o Ciro Gomes, quando ele liga o modo sincericídio, ele acaba falando tudo aquilo que nós já conhecemos do Lula, e que a oposição não quer esconder. Por exemplo, eu vi uma reportagem, uma entrevista que o Ciro deu recentemente, em que ele falou, eu fui ministro com a condição de fazer o projeto de transposição do São Francisco. Ele desistiu, Lula, dez vezes. E eu ameacei me demitir dez vezes. E hoje o projeto do São Francisco está aí. Está aí. Bolsonaro entregou o projeto de São Francisco. Eu vi de perto o Lula se corrompendo. O Lula é muito esperto. Ele quer que haja uma grande amnésia, um esquecimento geral. E a gente sabe a tragédia que aconteceu no Brasil. Pois é, a oposição, às vezes, acha que é igual aqueles homens de preto, o MIB, que tem um dispositivozinho que vai esquecer tudo o que eles fizeram no Brasil, levando o Brasil quase a bancarrota, com todos os esquemas de corrupção. E, voltando, ele fala, o desemprego explodiu para 12% e foi ali. Nunca mais desceu. A inadimplência que levou a 65 milhões de pessoas ao SPC foi ali. O Lula transformou a corrupção numa ferramenta central do seu modelo de governo e de poder. Nada melhor para falar do Lula do que seus atos. Sobretudo, de quem conviveu intrinsecamente, de perto, com o maior líder da facção criminosa do Brasil, chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Obrigado. 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 Obrigado.